Mas é só tu brigar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar